A minha mãe sempre dizia que para a gente conseguir as coisas, a gente tem que sempre sonhar. E um cara me perguntou se a minha Coca-Cola estava boa. Eu sei, esse é o meu estilo, assim. Eu achei aquilo tão lindo. Fazia tempo que um homem não me tratava assim tão bem, sabe? Ele foi o grande amor da minha vida. O grande amor da minha vida. Eu disse que ele foi o grande amor da minha vida. Fale comigo, fala na verdade ao público. Fala que é muito fácil a educação sexual, mas é muito difícil a educação sentimental. Nós sabemos tudo de todos, da ciência, do sexo, tudo, menos da linguagem emocional, que é a educação sentimental que todos nós poderíamos ter. É só você que pode me contar. Fale. 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 Fale.